Coronavírus, como está o controle da pandemia em Unaí? Vigilância em Saúde esclarece dúvidas sobre o Covid-19 em Buritis. Uma pessoa teria tido contato com um morador de Brasília que testou positivo. Em João Pinheiro, o médico garante que hospitais locais não estão preparados para uma epidemia. Especialistas dizem que atividades físicas devem continuar, ainda que seja em casa. E o INSS disponibiliza serviços online para idosos enfrentarem a pandemia. Qual a diferença entre o Covid-19 e uma gripe comum? Vamos começar o Rio Preto News falando da situação do Covid-19 em Unaí. Nesta quarta-feira, a Secretária Municipal de Saúde, Denise Oliveira, fez um esclarecimento sobre o controle da pandemia no município. A Autoridade em Saúde garantiu que até o momento não há pessoas contaminadas em Unaí. Nós vamos conversar nesse momento com a Secretária de Saúde aqui do município de Unaí, Denise Oliveira. Denise, primeiro, como está a situação do município de Unaí em relação aos casos de coronavírus? Bom dia a todos. Nesse momento, nós não temos nenhuma notificação ainda de casos de coronavírus aqui na cidade. E quais as medidas foram adotadas pela Secretaria de Saúde junto ao município? Então, foi elaborado no dia 16, na noite do dia 16, foi elaborado um decreto, onde o objetivo desse decreto é eliminar as aglomerações realmente de pessoas. Nesse momento, a gente precisa fazer a nossa prevenção, evitar. Nós já temos casos dentro do estado de Minas, de transmissão comunitária, ou seja, ninguém sabe de onde que pegou, de quem foi que pegou. Então, hoje, o nosso trabalho aqui é prevenção, tentar evitar as aglomerações para que assim o vírus se propague. Já dá para perceber as pessoas realmente adotaram essas medidas? Sim, eu vejo, sim, que as pessoas estão muito preocupadas em relação e com muita razão. Apesar de que estamos controlados até então, reafirmo, não temos nenhum caso notificado aqui em Unaí ainda. E esperamos que não tenha, tão breve. Mas, assim, diante dos fatos, nós já estamos pensando também, além das limitações que houve no decreto, nós já estamos também pensando em algumas medidas para nós, enquanto Secretaria de Saúde, também evitar essas aglomerações. Como, por exemplo, a central de regulação, sabemos que a central de regulação é um lugar que tem muitas pessoas juntas para poder estar efetuando as marcações, as consultas, exames. E, a partir de hoje, já é uma informação nova, essas consultas, elas vão poder serem agendadas através do telefone, para que essas pessoas não necessitem deslocar até a central de regulação. Os telefones disponíveis é o 3677 5057, 3677 5059 e o 3677 5051. Através desses telefones, vocês vão conseguir fazer os agendamentos de consultas, exames, infelizmente, ainda vai ter que se deslocar até a regulação para fazer o agendamento. Houve um reforço também em relação à prevenção aos profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, como é que está essa questão? Por enquanto, ainda não, mas a gente vai buscar novas contratações, se caso for necessário, o decreto é amplo, ele nos dá essa abertura para que a gente possa fazer contratações em casos emergenciais. Se for necessário, a gente está preparado para isso, sim. Denise, que sintomas identifica que a pessoa realmente está com o Covid-19? A pessoa não precisa se preocupar? O que ela precisa fazer caso ela esteja com uma gripe? Não é qualquer estado viral que é considerado sintoma. Hoje, pelo que é preconizado pela Secretaria Estadual de Saúde, até mesmo pelo Ministério da Saúde, são aqueles pacientes que vieram de outros países, ou que vieram das capitais que hoje têm a transmissão já comunitária, que é o Rio de Janeiro, São Paulo, hoje Belo Horizonte também e Salvador. As pessoas que estiverem nessa cidade, ela já é considerada um caso suspeito, mas se não houver sintoma, ela pode fazer o seu isolamento domiciliar e fazer o contato com a equipe da Secretaria de Saúde para que a gente monitore essa pessoa por telefone. E nesse isolamento familiar, quais as medidas de prevenção com as outras pessoas que convivem na mesma casa? Existem dois critérios desse isolamento. Um é o isolamento, propriamente dito, e outro é a questão da restrição domiciliar. Quando a pessoa estiver em isolamento, ele realmente tem que ficar restrito em um único cômodo da casa, com todos os seus objetos separados, copo, talher, prato, toalha de rosto, tudo isso tem que ser bem individualizado mesmo. E quando for o caso de restrição domiciliar, a pessoa vai ficar restrita no seu domicílio, mas não em um único cômodo. Então, essa definição de o que é restrição e o que realmente é um isolamento domiciliar, essa definição vai vir de um médico ou de um outro profissional de saúde. Denise, para finalizarmos, quais as principais orientações que a Secretaria de Saúde deixa à população de UNAE? Então, eu quero pedir à população uma colaboração nesse momento. As aulas, a partir de hoje, foram suspensas também através do decreto. Gostaria muito que os pais entendessem que esse momento não é um momento para passeio, não é um momento de férias, mas sim um momento de realmente proteger as suas crianças, ficar dentro de casa, nos ajudar a proteger também os nossos idosos, que é o grupo de risco maior que a gente tem, que já foi detectado. E que todas as pessoas tomem as suas medidas de higiene mesmo, que a gente percebe que, enfim, todas as doenças, hoje fala-se muito de coronavírus, mas não podemos esquecer que temos também o H1N1, que também é altamente transmissível e letal. Temos também a questão da dengue, e que todos são basicamente os mesmos cuidados. São cuidados de higiene, como lavagem das mãos, a higiene da casa, a limpeza das maçanetas. No caso da dengue também, que não podemos deixar esquecido, é fazer a limpeza do seu próprio quintal e trazer tudo o mais limpo possível e tentar realmente, nesse momento, ficar mais quieto mesmo em casa. Denise, quando se fala em prevenção, surgiu aqui essa pergunta, as pessoas se preocupam muito com relação ao álcool em gel, em lavar as mãos, mas é preciso fortalecer também o sistema imunológico. Sim, a orientação que os profissionais de saúde dão é que essa pessoa, além dos hábitos higiênicos, que elas também se alimentem bem e tomem muito líquido, muita água de preferência durante todo o dia. Vamos agora a João Pinheiro, o médico da cidade diz que os hospitais locais não estão preparados para uma epidemia. Vamos ver. Eu estou aqui com o doutor Carlos, ele que é médico cardiologista e clínico geral, e hoje a gente vai falar sobre um assunto de bastante relevância no país, que chegou no Brasil, que é o coronavírus. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre o coronavírus e explicasse melhor para a população. Obrigado pelo convite. Vamos falar resumidamente, porque já tem muita informação na mídia, o coronavírus é uma infecção respiratória banal, mas que tem um alto poder de infectividade e isso torna a pandemia, como já foi declarada, um fator de saúde pública mundial extremamente importante. Então, a evolução natural de 80% dos pacientes que têm coronavírus é a resolução completa do quadro, como se fosse um quadro banal. O grande problema que a gente enfrenta são os grupos de pacientes que a gente chama de pacientes vulneráveis, que são pacientes idosos, pacientes hipertensos, diabéticos, que têm problemas pulmonares. Então, esse grupo de pacientes tem um potencial muito grande de evoluir para um quadro de falência respiratória, que é a fadiga extrema, que o paciente vai necessitar de um aparelho para auxiliar na respiração, para evitar que ele evolua para óbito, que esse paciente venha a falecer. Então, existe uma expectativa muito grande que vários pacientes apresentem um quadro desse simultaneamente. Então, assim, o grande temor que existe é o colapso do sistema público, que não tem condições de atender a vários pacientes com esse quadro de insuficiência respiratória. É importante que o poder público, no caso municipal, ou que o secretário de saúde, ele apresente um plano diretor que inclua o profissional responsável para enfrentamento do problema, que é necessário que se tenha um profissional que seja qualificado em ventilação mecânica, porque é extremamente importante, determinante do paciente ter uma recuperação em regime de terapia intensiva, que ele apresente os recursos mínimos que tem se conseguido para instalar uma mínima capacidade. Ninguém está preparado para enfrentar uma pandemia. E, doutor Carlos, fala para a gente, na sua opinião, João Pinheiro está preparado? A gente vê aí vários casos de dengue, agora vem o coronavírus. O que o senhor acha de tudo isso? A gente fez uma manifestação há dois dias com relação a essa questão de estar preparado e ninguém está. A gente sabe que a China, na verdade, esteve preparada, ela já controlou o surto no território chinês. Outros países mais desenvolvidos, eles têm uma abordagem melhor do problema. E João Pinheiro, a gente solicitou, inclusive, que o secretário de Saúde, que ele apresente, com nomes e números, um plano diretor para a abordagem do problema. A gente convocou ele para poder se manifestar. Vamos aguardar aí as próximas horas, porque ele precisa se manifestar em relação à questão profissional, em questão à relação de tratamento, em questão de aquisição de equipamentos para poder abordar. Como a gente disse, no Brasil, a pandemia está no início da sua curva exponencial. Então, são poucos casos. Por que a China controlou a epidemia com o seu poderio econômico? Isso não quer dizer que a gente vai... O cenário, a realidade da China é completamente diferente da nossa. Então, a gente tem que se preparar. Nós não estamos preparados. A gente precisa se cuidar. Então, a gente solicitou, sugeriu ao secretário de Saúde, na verdade, a gente vê isso como uma obrigação dele, como gestor público, que ele apresente uma equipe multiprofissional que esteja preparada para prestar assistência ventilatória caso ocorram vários casos de falência respiratória, que é o que se espera. Então, nós vamos aguardar aí a manifestação do secretário de Saúde para a gente poder avaliar a manifestação dele. Em entrevista, a coordenadora de epidemiologia de Buritis falou sobre as estratégias da Secretaria Municipal de Saúde que foram intensificadas após um morador de Buritis garantir que teve contato com uma pessoa em Brasília que testou positivo para a Covid-19. A coordenadora de epidemiologia de Buritis, Franciele Alves, falou com a TV Rio Preto nesta segunda-feira, 16, e explanou sobre as principais estratégias adotadas pela Secretaria de Saúde frente ao Covid-19. Nesta manhã, recebemos a notícia, a informação, de que uma pessoa, possivelmente, que teve contato com outra pessoa no Distrito Federal, já está em isolamento domiciliar porque pode haver aí a manifestação de alguns sinais e sintomas do coronavírus. Franciele, fala para a gente a respeito desse caso aqui no município de Buritis. Bom, no período da manhã, a Vigilância em Saúde junto à Secretaria de Saúde recebeu essa informação que um paciente, né, tinha havido contato com uma paciente em Brasília e teve, que teve o teste do coronavírus positivo. Então, a gente segue aí os protocolos municipais e estaduais. Essa paciente, nós fomos, visitamos, orientamos, ela está em isolamento. O que é indicado é o isolamento da pessoa para que ela não tenha contato com outras pessoas para estar transmitindo. Então, foi orientado a usar máscara, não compartilhar nenhum objeto. E quais são as estratégias adotadas aqui pela Secretaria de Saúde, né, por meio da Vigilância em Saúde frente a esse caso? Bom, nós, da Vigilância, estávamos já empenhados há muito tempo. Desde muito antes desse pico, a gente já vinha trabalhando com os médicos, enfermeiros, todos os profissionais passando os protocolos. Então, a gente já foi a escolas, igrejas, então, está todo mundo aí devidamente orientado. Já passamos quais seriam as medidas que seriam tomadas se caso houvesse um caso desse, né, que a gente já estava preparado. E também orientando a população a não estar em locais, ambientes fechados com muita aglomeração de pessoas, estar usando sempre o álcool em gel. é importante também que lave as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão. Então, a gente tem trabalhado bastante isso aí pela cidade já há um tempo. Sim, e o prefeito também decretou o estado de emergência aqui em Buritis na manhã dessa segunda-feira, né? Sim, o prefeito está seguindo, né, o decreto do estado, ele está seguindo, então, as aulas estão suspensas de quarta a domingo, podendo se estender de acordo com os números de casos aí pelo Brasil, né, que foram notificados. Sim, esse decreto, ele está em consonância com o estado e também com as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, né? Sim, ele está seguindo o que o estado, o estado de Minas Gerais, está propondo hoje para o dia de hoje. E para evitar a transmissão do novo coronavírus, o governo do estado do Rio de Janeiro recomendou que as academias de ginástica parem de funcionar. no Distrito Federal, o executivo foi além, suspendeu temporariamente as atividades desses estabelecimentos por decreto. E agora, para não perder o ritmo e manter a saúde em dia, malhar em casa pode ser uma boa alternativa. Mesmo com a decisão do governo do Distrito Federal de fechar temporariamente as academias, o Diego não quis ficar parado, transferiu as atividades físicas diárias para dentro de casa. Eu comecei a treinar tanto na rua, nessas PECs que a gente tem aí, como também embaixo do prédio, nesses campos de futebol que a gente tem aqui na Asa Norte, que é onde eu moro. Então, eu acabei procurando essas alternativas e sempre tentando fugir da aglomeração de pessoas. Segundo especialistas, exercitar o corpo é uma forma de manter a imunidade alta e é possível, sim, fazer atividades físicas dentro de casa, mesmo com pouco espaço. 15 a 20 minutos são suficientes. Sua respiração melhora, o condicionamento físico melhora, a sua musculatura fica mais forte, logo você, como um todo, fica um ser humano mais forte, né? A educadora física recomenda intercalar exercícios aeróbicos e de força. A série pode começar, por exemplo, com um polichinelo, depois flexão na cadeira para os braços e costas, polichinelo novamente, agachamento e, por fim, abdominal. Você vai ter uma produção de serotonina quando você vai praticar atividade física. Isso te dá um bem-estar muito maior, né? Quando você produz a serotonina. Então, a questão de você estar em casa, estar nesse tipo de isolamento, realmente vai fazer com que você se sinta melhor quando você praticar atividade física. A boa alimentação também não deve ser deixada de lado. Os médicos orientam o consumo de frutas cítricas como a laranja. Cenoura, tomate e peixes também são recomendados. Todos esses alimentos são ricos em nutrientes que ajudam na formação das células do sistema imunológico. Para garantir a segurança dos idosos que fazem parte do grupo de risco na pandemia do novo coronavírus, o INSS online disponibiliza uma série de serviços. A ferramenta pode ser acessada de casa sem a necessidade de deslocamentos e filas. Atualmente, 54% de todos os serviços públicos do governo federal estão em versão digital, um total de 1.836. Este aposentado, por exemplo, já faz uso de muitos deles, sem precisar sair de casa. hoje só veio a agência do INSS porque havia agendado a visita pelo aplicativo. É sempre mais fácil. Eu entrei na plataforma e eles me direcionaram para hoje e aqui. Dos 96 serviços oferecidos à população pelo INSS, 90 deles já podem ser acessados e resolvidos pela internet ou pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã às 22 horas. Cerca de 50% ou mais das pessoas que buscam as agências. Elas vão até lá para buscar serviços que o INSS já disponibiliza pelo 135 e pelo meu INSS, dando inclusive mais comodidade. O grupo de monitoramento dos impactos econômicos da pandemia do Covid-19 suspendeu a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Levando em consideração que o grande público do INSS são os mais vulneráveis ao novo coronavírus, as agências da Previdência estão fechadas e os atendimentos estão restritos aos agendamentos. Nós estamos atendendo apenas os agendados e estamos entregando aqui na portaria a senha do meu INSS para facilitar as pessoas porque o nosso grande público também é público de risco. O Instituto já analisa maneiras de ensinar os mais velhos a usar as ferramentas virtuais. Até o meio do ano nós teremos um remodelamento das nossas agências e teremos pessoas destinadas por meio, por exemplo, dos nossos estagiários que estão no processo de aprendizado, eles podem ser esses vetores de inclusão digital em áreas de autoatendimento em que as pessoas que procurem a agência elas possam ser direcionadas, coordenadas, supervisionadas nesse processo. E o novo coronavírus tem sintomas semelhantes aos de gripes e resfriados e isso pode deixar muita gente confusa. Para tirar e esclarecer as diferenças, o Ministério da Saúde elaborou materiais de divulgação explicando cada uma das síndromes. Vamos ver. Os espirros são comuns em resfriados, mas raros tanto em gripes quanto em covid-19. O nariz entupido aparece frequentemente em resfriados, às vezes em gripes e raramente em casos do novo coronavírus. A dor de cabeça é rara em resfriados, comum em gripes e pode surgir em infecções pelo covid-19. Para esclarecer as diferenças, o Ministério da Saúde elaborou materiais de divulgação explicando cada uma das síndromes e como os sintomas se manifestam. No caso da febre, por exemplo, a ocorrência dela é comum em casos de covid-19 e de gripe, mas rara em resfriados. Quando uma pessoa estiver com sintomas correspondentes à covid-19, é importante seguir as orientações do Ministério da Saúde e procurar o posto de saúde referenciado em sua cidade para obter orientação médica. Dentro do Brasil, a gente tem cidades que têm infecção comunitária. Essas cidades são São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, hoje. Então, se também vieram dessas cidades, também pode procurar um atendimento se elas têm sintoma respiratório para tentar identificar a circulação viral em Minas Gerais, hoje. Vai chegar um momento que isso não vai fazer diferença. Quando a gente souber que o vírus já está circulando, não faz diferença eu saber se essa pessoa está resfriada ou se ela está com o coronavírus. Aí, num segundo momento, só a gente vai recomendar que as pessoas só procurem atendimento médico se elas tiverem sinais de gravidade, que é dificuldade para respirar, falta de ar, uma insuficiência respiratória, confusão mental. Então, nesses casos, aí sim a pessoa vai procurar o atendimento se ela está sentindo que ela está piorando, que ela não está dando conta, aí sim procurar o atendimento médico. Já estamos de volta. A pandemia do coronavírus também afeta o funcionamento dos poderes da República. Nos últimos dias, o Congresso e a Justiça têm encontrado dificuldades para atuar em meio à necessidade de conter a transmissão da doença. No Congresso Nacional estão as reformas tributária e administrativa, além dos vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos aprovados no Legislativo. E mesmo com uma agenda de debates e votações programada para esta terça-feira, os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal permaneceram assim, vazios. Minha pauta é ajudar a construir consenso na Câmara para os projetos que o governo vai encaminhar de forma urgente, com mudanças de meta, com necessidade de ampliar gasto público, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo. Eu acho que tudo isso que a gente vai precisar enfrentar, a gente precisa ter muito equilíbrio, muita paciência para que coisas menores não impactem a prioridade e a importância do nosso trabalho nesse momento. Os presidentes das duas casas suspenderam boa parte das atividades legislativas. Além disso, até o final desta semana será implantado um sistema de votação remoto para permitir a continuidade dos trabalhos na Câmara e no Senado. Eu acho que de forma remota, com o líder de cada partido ou seu primeiro vice-líder, e mais a maioria da mesa em Brasília, a gente consegue manter os trabalhos à casa funcionando e trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia para aprovação dos projetos. No Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal também tomou várias medidas. Dentre elas, está a restrição do acesso aos julgamentos, apenas às partes envolvidas e aos advogados. Já o Superior Tribunal de Justiça suspendeu todos os julgamentos presenciais até o dia 27 de março. E assim nós encerramos esta edição do Rio Preto News. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê. Legenda Adriana Zanotto